Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Neurotalks, o seu podcast, sua dose de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. Hoje eu tenho uma convidada que ela é muito querida para mim. É uma médica, uma colega de profissão, ela também fez um processo de mentoria comigo e nos tornamos amigas por conta disso. Ela é ginecologista, obstetra e se especializou no atendimento ao público LGBTQIA+. E vamos conversar sobre essa questão da diversidade, as questões hormonais e de que forma tudo isso impacta na nossa saúde mental. Com muita alegria que eu recebo aqui a minha querida doutora Babiana Mello. Seja bem-vinda! Muito obrigada! Um prazer enorme estar aqui, de verdade. É muito gostoso ter você como amiga hoje, né? Você foi minha mentora nessa mudança de carreira dentro da própria carreira, né? Aos 20 anos depois de formada. Então, muito obrigada. Agora, para o Brasil todo escutar, muito obrigada pelas dicas, pela oportunidade, por tudo que você me ensinou e às vezes eu ainda dou uma gritadinha lá, socorro! É tão legal! Muito obrigada pela disponibilidade toda para mim, tá amor? Obrigada, Babi! Você é uma querida, eu vou estar sempre por aqui. É um prazer ter te mentorado e tá acompanhando aí a tua mudança. Você tá linda com esse colar colorido. Essa sou eu, sou colorida. Babi, você é da Paraíba, né? Sou paraibana, sou de Campina Grande, já moro aqui em São Paulo há 23 anos. E como é que você veio parar aqui? Eu vim fazer o internato, né? Que é o último ano do nosso curso de medicina. Vim, a minha faculdade é a federal da Paraíba, então ela tinha esse convênio para vir fazer aqui em São Paulo. Então, eu vim fazer o internato, aí fui ficando, fazendo a residência e fui ficando e aí São Paulo me pegou e tô aqui. Volto mais. Que demais, que legal! E me conta então essa tua história, a tua trajetória profissional, né? Você fez ginecologia obstetrícia e depois você já se especializou no público LGBT? Não, não. Eu fiz ginecologia obstetrícia porque dentro da faculdade, quando a gente aprende, eu me apaixonei pela fisiologia feminina, né? Fantástico. Então, sempre com aquela vontade, sempre das questões sexuais, da parte da sexologia, sempre guardada. Ah, esqueci de dizer que ela é sexóloga também, tá? Então, sempre guardada essa vontade de ajudar de alguma forma as mulheres. E aí, mais pra frente, eu fiz a especialização em sexologia, né? Maravilhoso, assim, me encontrei. E, lógico, que dentro dessa especialidade, você começa a perceber que o atendimento a essas pessoas, a saúde das pessoas LGBTQIA+, é meio escanteada. A gente não tem essa formação dentro da universidade, dentro do curso da gente, né? A forma como os ginecologistas, às vezes, atendem as lésbicas, né? Às vezes, não tem um feeling maior, um cuidado maior. Então, veio de mim, né? Isso brotou em mim. Eu disse, não, tenho que... Me encantou esse outro lado, né? Que legal. E, Babi, é tão difícil, né? Ginecologistas especialistas nessa área. Eu atendo muitas pessoas que estão em sofrimento mental, ali, em burnout, ou quase burnout, e que têm questões aí ligadas à sexualidade, questões de gênero e tal. E eu acompanho de perto, além de amigos, de colegas, né? E eu sei a dificuldade que é encontrar um profissional que realmente entenda a linguagem, o jeito de ser. Porque a gente fala muito um... Ah, ok, eu não tenho preconceito, né? Hoje em dia tá na moda falar que aceita, que não tem preconceito, é ótimo, né? Mas, assim, uma pessoa que realmente se dispõe a cuidar, estudar, é difícil ter, não é? É, é assim, é uma minoria, realmente. Graças a Deus isso vem aumentando, existem cursos especializados pra isso, pra saúde LGBTQIA+. A gente é criado com nossos conceitos, preconceitos, orientações, né? Isso a gente carrega, mas a gente tem que perder. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é o acolhimento, né? Entender aquela outra pessoa como um ser, como a gente, né? Entender, ter esse cuidado, esse carinho, esse acolhimento e não julgar, né? Apesar das nossas crenças, das nossas religiões, não julgar e acolher. Eu acho que a partir do momento em que a gente acolhe de uma forma carinhosa, cuidadosa, a gente já tá cuidando, né? E eu vejo que muitas vezes esse público, né? As pessoas que, esse público LGBTQIA+, é um público que, dentro das organizações de trabalho, por mais que se discuta a diversidade, né? Eu recebi recentemente aqui no podcast a Heloísa Barreto, que é uma grande expert nesse assunto, em RH. E ela trabalha com diversidade, mas a gente sabe que, na prática, não é tão simples assim. A inclusão, a aceitação dessas pessoas. E muitos sofrem preconceito, assédio no ambiente de trabalho, o que vai ser aí um facilitador do processo de burnout, né? Você observa isso? Com certeza, né? As pessoas não podem ser quem elas são dentro do ambiente de trabalho, né? Já começa aí. Quando a gente fala de diversidade, a gente tem que lembrar de todo mundo, né? Dos gays, das lésbicas, das mulheres trans, dos homens trans, vestidos, né? Então, esse grupo, por exemplo, no ambiente de trabalho, muitas vezes eles não podem ser quem são. Então, muitas vezes, aquela pessoa gay tem que se comportar como um homem hétero, por exemplo, um homem gay, né? Tem que se comportar como um homem hétero e não consegue com aquela perseguição, né? Você não está num ambiente de trabalho tranquilo e você acaba não produzindo da forma que tem que ser. Muitas vezes você não consegue interagir fora do trabalho com amizade entre os companheiros de trabalho porque você não pode ser quem você é. Fora que muitas empresas não aceitam esse tipo de pessoas, né? Principalmente os homens trans e as mulheres trans, né? Como o meu público vai ver isso? Como os meus funcionários vão ver isso? Como o meu investidor vai ver isso, né? Então, é assim, muitas empresas. Graças a Deus, a gente tem algumas empresas hoje que já tem uma questão muito boa em relação a isso, com tratamento de igualdade, que tem que ser assim, né? Com inclusão realmente completa. A gente já está começando a modificar essa cultura, né? Sim, não sei se pode falar o nome de empresa aqui. Pode, pode falar. Mas o Bank of America tem esse trabalho magnífico. É assim, é muito bonito até de ver. Eu acho que é um exemplo para outras empresas grandes ou pequenas. Aham, que bacana. E eu sei que você também faz, Bebi, além de acolher e cuidar dessas pessoas, você também faz um tratamento hormonal quando as pessoas desejam a mudança de gênero. Como é que funciona? Quando a pessoa, ela nasce com um sexo determinado, ao nascimento ela é homem ou ela é mulher determinada, e ela não se enxerga naquele corpo, né? Eu não me acho, não me sinto uma mulher, não sou uma mulher. E isso aí causa um sofrimento muito grande, né? Claro, um sofrimento mental gigantesco. Exatamente. Então, quando essa pessoa decide, né? Quando ela percebe que aquilo não é o corpo dela, como ela não se sente bem, então ela quer fazer essa mudança de gênero, que a gente chama, essa transição. Então, a gente faz o tratamento hormonal, né? Tanto para homens como para mulheres. Tanto para homens trans, mulheres trans. Então, é um acompanhamento, lógico, com psicólogo, com psiquiatra, né? Com ginecologista, urologista. É multidisciplinar para acompanhar. Com cirurgião plástico, né? E chega a fazer cirurgia mesmo para mudança de sexo? Nem todo mundo precisa fazer cirurgia. Então, uma pessoa considerada trans não é porque ela fez a cirurgia. Então, assim, eu posso ser uma mulher trans e continuar com o meu pênis lá, bonitinho, sem problema nenhum. Isso não é necessariamente obrigatório para se considerar. Legal. E você acha que essa atuação clínica te tornou uma médica... Ter escolhido esse caminho te tornou uma médica mais humanizada? Ah, acho que sim. Eu acho que a sexologia por si só me trouxe mais essa humanização, né? Porque o sexo, a sexologia, o sexo como um todo, né? Isso é muito importante para a saúde mental de todo mundo, né? E é muito, às vezes, escanteado. Isso está dentro da Organização Mundial de Saúde e preconiza o sexo como saúde, né? Então, para as mulheres, principalmente, isso é um tabu muito grande, né? Então, trazer, vem aqui, o que você sente não é só você, né? Tem outras pessoas, dividir com ela, trazer. É, eu acho que essa sou eu. Maravilhosa, eu tenho certeza. Eu fiz a pergunta só para jogar bola para você. Eu já sabia a resposta. Uma médica maravilhosa, humanizada, querida. E você está atendendo aonde? Você está aqui em São Paulo? Eu estou atendendo em São Paulo, ali na Vila Clementino. E atendo em Guarulhos também. Ah, na Vila Clementino. Eu atendi lá um tempo. Perto da Escola Paulista, ali, né? Isso, isso. Eu atendi lá um tempo, na Borges Lagoa. Que legal, bacana. Na cena madureira lá. Ah, bacana, bacana. Pertinho da onde eu atendi, ó. E, Babi, me diz uma coisa. Você também atende mulheres hétero que estão ali com questões ligadas à sua sexualidade. Sim. É uma queixa que eu ouço demais, né? Ah, eu estou sem libido. E eu tenho a minha forma de enxergar e tal, né? E de contextualizar esse estou sem libido. E eu queria ouvir você, que é especialista nisso, assim. De que forma você avalia essa queixa? Estou sem libido. Eu fiz essa semana, por sinal, um post no Instagram. E perguntava qual o que você mais escuta na sua profissão, sem dizer qual era a sua profissão, né? E aí, a minha resposta no meu post foi que eu estou sem libido. Então, assim, eu escuto muito. É a sua principal queixa. A minha é. Muito. Tenho muita dor de cabeça. Pois é. Então, eu escuto muito realmente isso. A libido, não existe um remedinho mágico. É todo mundo, ah, e aí um remedinho mágico, né? Na verdade, você como especialista de burnout, né? Tudo bem que é uma questão mais do trabalho em si. Mas isso também acarreta na nossa vida como um todo, né? Com certeza. Então, é assim. A libido é tudo, né? A libido, na verdade, é a vida. É o desejo pela vida. É a energia da vida. Não é só uma questão do libido para o sexo, né? Essa predisposição para o sexo. Então, a gente tem uma vida corrida, né? Com os boletos para pagar. Com o filho lá chamando a gente o tempo todo, né? Com o trabalho para entregar, né? Com o limite estourando ali para entregar o trabalho, né? Às vezes, a gente está num relacionamento assim que, por favor, né? Não é legal. Não é legal, a gente vai deixando. As questões que foram passadas para a gente na infância do que é o sexo, do como é o sexo. Então, tudo isso vai só somando, né? E desfavorecendo essa energia vital da gente, né? Essa energia pela vida como um todo. Às vezes, a gente também não está satisfeito, muitas vezes, com o nosso corpo. Essa exigência da gente ter um corpo maravilhoso, perfeito, né? Isso tudo são cargas, são pesos em cima da gente que, obviamente, a libido vai embora. O sono! O sono, exatamente. De que forma o sono interfere na libido? Nossa, interfere muito, né? O sono, como neurologista, é primordial, né? É para tudo na vida, né? Se você tiver que escolher alguma coisa, dorme, né? Perfeito. Eu acho que entra o exercício, dorme, faz, dorme. As pessoas me perguntam. Se você tiver um conselho para dar para a pessoa não entrar em burnout, não entrar em esgotamento, eu falo, durma bem. Exatamente. Para mim, é uma coisa que eu estou, assim, levando seriamente, né? Existem estudos, já que foram feitos, que uma hora a mais de sono por noite para uma mulher melhora muito a qualidade de vida sexual dela, né? Que legal. A resposta, a vontade, o desejo. Então, melhora muito. Você vê aí como faz diferença, né? Uma horinha de sono para a gente. Total. E acaba que as mulheres dormem bem menos do que os homens. E, para completar, não tem um sono tão bom, né? Porque, às vezes, eles roncam, às vezes, os filhos vêm para a cama, né? Atrapalha. Então, a gente acaba dormindo menos, sim. E isso vai prejudicar na nossa vida sexual e, consequentemente, na nossa saúde mental. Porque sexo é um sexo bom, obviamente, né? Um sexo gostoso e satisfatório, ele, sim, é maravilhoso para a nossa saúde mental. Exato. Porque o que eu ouço é isso, né? Ah, eu estou sem libido. Só que eu ouço isso dentro de um contexto que, assim, eu estou com dor de cabeça todos os dias, dores no corpo, não consigo dormir, estou super irritado, não estou me relacionando bem com o meu parceiro, no meu trabalho está tudo um caos, estou sofrendo assédio, minha memória não está funcionando, eu tenho uma sensação de cansaço, de fadiga o dia inteiro. Então, são todos os sintomas ali do burnout. Como é que você vai querer ter sexo? Se a pessoa, é claro que é importante, né? Mas, doutora, não, mas e a minha libido? Por favor. Como se fosse uma coisa à parte, mas e a, eles falam, e a minha libido? Tipo, você não vai dar um, uma novalgina para a minha libido? Falo, não, presta atenção, olha, você é um ser único, não dá para, não dá para ter vontade de ter relação. Você não tem energia, é isso, é energia vital, né? Se você não tem essa energia, se você não está bem com você, não tem como, o sexo realmente vai ficar de lado. Muitas causas hormonais, sim, mas aí tudo isso a gente tem que investigar também, né? Às vezes, ah, estou super bem, de repente aconteceu que agora eu não tenho libido. Então, essas coisas têm que ser investigadas. A depressão, né? No seu caso, a depressão, e aí entre os antidepressivos que tomam, e aí eu estou tomando e acabou a minha libido, e aí não tenho vontade mais de fazer sexo, e a briga está grande em casa, eu acho que é importante a gente focar. Se a depressão está ali, ela está instalada, obviamente a gente vai buscar medicamentos que não interfiram tanto assim, que mexam na libido, né? Mas vamos tratar a depressão. Se você está com depressão, você não vai ter disposição ao sexo de forma alguma, né? Então, vamos priorizar aquilo, depois a gente vai cuidando do resto, né? No caso das mulheres menopausadas, é aí fazer reposição hormonal, né? Porque vai melhorar de uma forma geral, não só a questão sexual, mas o cognitivo, o osso, o músculo, né? A vontade, que essa energia mesmo, né? Isso se mantém, a lubrificação vaginal, isso tudo é importante. Tem que ser investigado, né? Ah, estou sem libido e pronto, acabou? Não, ah, você está trabalhando muito. A questão tem que ser dentro de um contexto avaliado, né? Exatamente, tem que ser avaliado como um todo, né? E muitas vezes a gente tem sim que fazer um tratamento mais prolongado, como uma terapia, né? Investigar e começar a conversar e entender. Então, às vezes é necessário também, mais além do que só uma simples consulta. Mas a boa relação com o parceiro é fundamental, né? Obviamente, né? Não tem como você ter desejo, né? Na verdade, é assim, as preliminares acontecem durante todo o dia, né? Não é aquela que chegou e vamos caprichar. Não, ali é sexo também, ali não é preliminar, né? Exato. A preliminar é um bom dia. Nossa, como você hoje está bonita, né? Ah, que legal, porque é muita queixa, né? Dos homens, principalmente, que as suas mulheres não querem ter relação. Ah, mas chega em casa, ela ainda tem que se preocupar de dar o banho no filho, de dar a comida, de ensinar a tarefa, né? Então, sobrecarrega. Não recebe um elogio, não tem um parceiro, não tem ninguém que divide tudo. E aí... Não tem uma mensagenzinha carinhosa, picante, durante o dia, né? Sim. Porque é importante estimular o nosso cérebro também para o sexo, né? Claro. Quem faz sexo tem vontade de fazer mais. Exato. Como se fosse um... É uma ginástica. É, um desejo de... Ah, eu quero um pouquinho mais. Então, também tem isso, né? Então, esses estímulos são importantes, né? A relação com a parceria é extremamente entrelaçada, assim. Tem uma ligação enorme, né? Você não vai ter relação, você não vai se predispor a ter relação com quem você não está desejando, com quem você está de mal, né? Não tem como. Não tem libido, não tem excitação que chegue aí. Exato. Eu tenho muito mais desejo pelo meu marido quando ele é parceiro comigo, quando ele está vendo que eu estou trabalhando, que nem o dia de gravação aqui, que eu venho para São Paulo, gravo o dia inteiro. E ele, assim, amor, fica tranquila. Está tudo certo. Pega, leva as crianças para a escola, faz a lancheira, busca na escola na hora do almoço, dá almoço, fica tarde, está tudo certo. Não estou me preocupando, assim, zero, e só quer saber se está tudo bem. Quando eu chego, pronto, me apaixonei, entendeu? É lógico, é lógico. Quero ter relação. É o seu parceiro. Quero ter relação. Meu maridão, né? Vamos namorar. Faz um elogio, assistir, que legal. Agora, aquele cara que você chega, reclama que você não fez a tua obrigação com o teu filho, sendo que ele também tem obrigação, porque você está trabalhando, né? Já foi a época que o homem trabalhava e a mulher cuidava da casa, né? Enfim, a maioria das casas não funciona mais assim, né? Das famílias. Então, é isso. Se a gente não tem essa construção, não tem como no fim do dia ter uma relação sexual, né? Não, com certeza. E junto ao cansaço físico também, piora tudo, né? Porque no final da noite a gente quer uma caminha, quer descansar, né? O sexo vai ficar para segundo, terceiro, quinto plano, com certeza. Essa união, esse namorar, né? Esse respeito, essa admiração, esse carinho, isso é super importante para a construção da libido, do desejo e dessa manutenção desse relacionamento saudável, né? Que legal. Me conta uma coisa, nós que estamos aqui chegando nos 50, você já fez 50, não, né? Não, estou quase lá. É, eu também. A gente tem uma conversa ali de bastidores, acho que vai, a partir dos 40, vai. Uma conversa entre amigas, né? Para quem está assistindo que não chegou, você vai chegar. E para quem já está se identificando, você vai dar risada. É, que é aquela coisa assim, né? A gente fala assim, ai, ai, ter relação é, dá uma preguiça de começar. Ai, mas começa, vai, insiste, porque depois é bom. Tá assim, dá aquela preguiça de começar. Então, é, e eu muitas vezes me incluo nessa, tá? Que você fala, ai, que preguiça, queria tanto virar e dormir, né? Mas aí, na hora que tem o estímulo certo, é legal. O que você acha, assim, como especialista? A gente tem que realmente dar essa chance para ver se realmente vira legal ou não? Tenho que respeitar e falar, putz, não quero, não, tchau, vou virar e vou dormir. Não, na verdade é assim. Nas relações de longas datas, né? Esse desejo que a gente tem quando se apaixona, né? Sexo de manhã, de tarde, de noite, né? Aquela loucura. Isso vai perdendo realmente, isso é natural. Não é uma coisa que, ai, quando eu comecei a namorar, não era assim. Lógico, isso faz parte do momento, né? E aí, tem o desejo que a gente parte da gente. Simplesmente, hoje cheguei em casa, nossa, olhei aquele maridão, olhei aquele gatão, namorado. Ah, hoje eu vou pegar esse cara. Ah, delícia. Mas tem o desejo responsivo, né? Que realmente, às vezes, a gente não está pensando em sexo, desejaria até outra coisa. Mas quando encosta um pezinho no outro, quando chega com um carinho diferente, então o desejo surge. Surge. Tá? Então não é que eu não tenha essa libido, não tenha esse desejo. Ele está aí, mas é o desejo responsivo. Ok. Ah, partiu, deu um cheirinho, chegou lá, mas não foi. Não, aí não insiste, você não está, entendeu? Mas se chegou, se deu um carinho e foi lá... E deu aquela animadinha? É, deu aquela animadinha. Então, tudo bem, você não está se... Ai, estou fazendo porque... Estou me violentando. Exatamente, não. Agora, estou sem desejo nenhum, não estou com vontade, estou com raiva dessa criatura. Essa criatura já chegou. Aí não. Com um pinto duro aqui. Está pedido. Já chegou vendo. Por favor, não. Cheirando cerveja e churrasco. Pelo amor de Deus, né? Aí não tem como, né? Deixa você em casa sozinha, lá e não vai... Aí realmente, aí você vai estar se violentando, né? E aí, cada... Nosso corpo, ele é muito sabido, nosso cérebro, assim que você sabe, sim, ele vai querer recompensas. Então, se você faz um sexo que não é bom pra você, ele não vai querer de novo. Então, sempre isso vai continuar nesse ciclo, né? Você faz um sexo pra satisfazer o outro sem estar com vontade. E aí foi ruim, não foi aquela coisa boa. Finge que foi maravilhoso e não foi. E aí, você nunca vai ter essa vontade de fazer o sexo novamente, né? Então, a gente tem que respeitar o nosso corpo pra que também a gente... Eu acho que muitas vezes as mulheres acabam fingindo o orgasmo, né? Não pode. A gente tem que falar, ah, não foi legal. Porque talvez aquele parceiro até ache que esteja fazendo uma coisa bacana, né? E no final, não tá fazendo. E se você não verbaliza aquilo, ele vai repetir sempre aquilo, achando que você tá achando o máximo, né? E não tá. Exato. E aí, você vai criando um abismo na relação, né? Exatamente. E quanto mais você demora a dizer, a relatar aquilo, mais difícil vai ser. Como assim? Depois de tantos anos, você não gostava disso? E se eu fazer, aí fica bem mais difícil, né? Sim, sim. É uma traição, né? Então, assim, eu acho que tem que conversar, né? Não tem jeito essa parceira. Tem que conversar. Ô, Babi, me conta uma coisa. É possível a mulher, né? Principalmente ali no climatério, menopausa, imagino. É possível a mulher estar excitada e estar gostando da relação sem lubrificação? É difícil. É difícil. É difícil, tá? Se você tem realmente um grau de excitação, obviamente, quando a gente entra na menopausa, os nossos hormônios caem, principalmente o estrógeno. Estrógeno. E aí, essa lubrificação diminui, tá? Mas quando vem a excitação, vem essa lubrificação. Só que aí, a gente, na menopausa, a gente usa de artifícios, né? Como a própria reposição, com próprios lubrificantes, porque às vezes a gente pode. Outra coisa, às vezes a gente até tá na excitação, tá bem, e tá lá pensando no podcast que eu vou gravar amanhã. Na lista do mercado. Isso é muito fácil pra gente mulher, né? Quem nunca tá lá e lembrou... Porque somos multitarefas, né? Exatamente. Então, volta aqui. Então, lógico, isso pode fazer a gente perder a lubrificação na hora. Apesar de até que tá sendo bom, tá gostoso. Mas quando a gente vai pra um outro momento, né? A gente sai daquele momento ali, realmente. Então, isso pode diminuir a lubrificação, sim. Legal. E outra coisa que eu queria te perguntar, você acha que é importante pra que a mulher mantenha... Eu vou falar de mulher, porque existe muito mais tabus em relação à sexualidade feminina do que masculina, né? Apesar que já melhorou muito, mas ainda existe, né? Muito, ainda existe. Você acha importante que a mulher se toque, se masturbe pra conhecer o corpo e talvez até pra ter mais desejo sexual? Com certeza. Com certeza, né? A masturbação por si só é um mito, é um tabu, né? Mais pras mulheres, obviamente, bem mais pras mulheres do que pros homens, né? Como se fosse a iniciação sexual dos homens, né? E a gente é... Tira a mão daí, menina, né? Fecha a perna na hora de sentar. O nosso órgão, né? A nossa vulva, ela é escondida, né? Então, assim, tem tudo pra gente ficar mais retraída em relação a isso. A própria sociedade, né? Coloca isso como feio, como mulher e se masturbar. Mas é importantíssimo, né? A gente, dessa forma, vai conhecendo as áreas que a gente gosta mais, a intensidade que a gente gosta mais, se mais forte, mais fraquinho, se é mais pro lado, se é mais pra direita, né? Então, isso é importante. E não só se descobrir, mas também ter a liberdade de dizer a parceria, né? Não é porque, às vezes, eu tô me envolvendo com uma mulher, que ela, por ser mulher, ela vai saber exatamente aquilo que eu gosto. Porque nós somos seres individuais, né? Então, assim, é importantíssima a masturbação. Fora que, é aquilo que eu falei, quanto a gente faz, dá vontade de fazer mais. Sim, é que nem uma ginástica, né? Exatamente. E é isso que eu ia completar. É uma ginástica também pra nossa região perineal, pro nosso assoalho pélvico, né? São contrações que a gente tem no momento do orgasmo. E isso também melhora a lubrificação, mantém essa lubrificação, mantém esse tônus até na menopausa, né? Então, o nosso clitóris, ele é um órgão que foi feito pra sentir prazer. Ele não fica velho. Velho fica a nossa pele, nosso coração vai ficando velho. Ah, não fica velho? Não fica velho. Essa história que entrou na menopausa, acabou, não vai ter mais orgasmo, não vai ter nada. Isso é conversa, tá? Então, é saber agora. Adorei saber disso. Ah, sim. Agora, é importante que a mulher que entra na menopausa, né? Ai, não tem o libido, não tem vontade de ter relação. Se ela não tem uma vida sexual ativa, que também foi prazerosa pra ela antes da menopausa, dificilmente ela vai chegar na menopausa querendo manter uma vida sexual. Já caiu o hormônio, já junta tudo, toda essa vida que ela não teve de satisfação. Então, não tem como chegar na menopausa, aí é que não vai ser estimulado. Legal. Babi, eu queria te perguntar uma outra coisa. Assim, hoje em dia, eu como tenho duas filhas entrando na adolescência aí, né? Obrigada. Eu sou mãe coruja, mas eu sou suspeita, né? A gente vê discussões, né? De um... Parece que... E aí eu queria ouvir a sua opinião como especialista. Parece que um aumento aí de pessoas, de um público LGBTQIA+, assim, né? Então, de meninas e meninos provando se relacionarem com pessoas do mesmo sexo, ou vendo se são héteros, se são bi, o que que eles são. E eu ouço isso das amigas, das minhas filhas, dos coleguinhas. Às vezes eu ouço assim, né? Ah, eu ainda não sei se eu gosto de menino ou de menina. E ainda nem tem maturação sexual, maturidade sexual pra falar sobre isso. Mas é um assunto que parece que hoje em dia é muito mais, né? Parece que é livre, né? Exatamente. Existem já, assim, existe estudos já sobre isso? Falando que realmente há esse aumento ou não? Na tua percepção, é simplesmente porque hoje a gente fala mais, porque a gente tem uma maior liberdade de comunicação. Na verdade, é porque hoje a gente tem uma maior liberdade, né? Antes só existia você ser hétero ou você ser gay, acabou. Assim, né? Eu só tinha essa possibilidade. E muitas vezes nem tinha essa possibilidade. Você tinha que ser hétero, né? Exato. Então, assim, você tem que manter a sociedade, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que seguir esse padrão que é imposto pra você, né? Então, você não tinha só oportunidade. Hoje, como está um pouco mais aberto, a gente tem a oportunidade de experimentar outras coisas, né? E, assim, a adolescência, pior ainda, né? Que a gente tá tudo confuso, né? A gente não sabe nem se a gente é filho da mãe da gente, né? Como essa pessoa é minha mãe, né? Eu não pareço nem com ela. Não fisicamente, né? Então, a gente se questiona várias coisas. Então, se questiona a sexualidade também, né? E, assim, como a gente vai descobrindo, a gente tem a opção de provar uma fruta e gostar de outra fruta e gostar, por que não? Essa liberdade pra eu, ah, eu vou experimentar pra ver se é isso que eu gosto. Por que não? Ah, se você é, você é. Obviamente, tem pessoas que são convictas desde sempre, desde a adolescência, que não têm interesse pelo sexo oposto, né? Mas tem outras que não, que sentem essa necessidade de experimentar e depois se identificar com aquilo que lhe dá mais prazer, né? Aquilo que você se identifica mais, seu objeto de desejo, de amor, né? Então, eu acho que é porque hoje, realmente, tem essa liberdade maior pra você experimentar e você se permitir ser quem você é, né? Quantos homens, quantas mulheres mantiveram uma relação heteronormativa e, na verdade, estavam escondendo o seu grande desejo, a sua verdadeira, o seu verdadeiro eu, né? Aham, com certeza. E falando aí de, como é que tá, na tua opinião do especialista, como é que anda a saúde mental do público que você cuida, do público da diversidade, do LGBTQIA+, assim, como que eles andam, assim, de uma forma geral? Você, como especialista, tem bem isso, claro, né? São pessoas muito sofridas e aí as pessoas, às vezes, falam assim, ah, esse povo tem tudo depressão, esse pessoal tudo se suicida, né? Ah, então... Pessoal do mimimi, né? É, exatamente. Ah, é justamente porque eles não são bons da cabeça que eles inventaram de ser bi, gay, né? Então, ser trans. Então, é justamente porque eles já têm um distúrbio, né? Já não bate bem da cabeça. Exatamente, né? Exatamente. Então, muito pelo contrário, né? Esses distúrbios vêm justamente porque essa pessoa não consegue se aceitar. Não é nem que ele não consegue. A sociedade não aceita que ele, voluntariamente, ou sem... De uma forma natural, que ele se exponha de quem ele é e da forma que ele se vê e deseja ser na sociedade, né? Então, tem muita essa pressão. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, mãe, né? Chega pra mãe, pro pai, pros tios, ou pra família, pra comunicar que sair do armário, né? Aquela coisa que se fala. E aí dizem, não, mas você tem certeza disso, né? Alguém, mas meu filho, você tem certeza disso? Na verdade, quando essa pessoa chegou a comunicar, eu imagino o sofrimento que ela já passou por tudo isso, né? O tanto que ela já pensou, o tanto que ela já chorou, o tanto que ela se machucou, se martirizou, pra chegar a esse ponto. Então, de uma forma geral, a saúde mental é bem prejudicada, sim, com certeza. Infelizmente. Então, eu acho que foi por isso que veio em mim esse ímpeto, essa vontade de acolher essa população, né? Porque, poxa vida, já é tanta coisa ruim, por favor. Que lindo esse trabalho que você faz, Babi. De verdade, assim, que bacana. Deve ser de uma recompensa muito legal, assim. Que bacana. Quando a gente começou o nosso processo de mentoria, né? E você, acho que foi da segunda turma, né? Isso. Nossa, eu fiquei encantada com a história, assim. Porque, de verdade, eu conheço muitos ginecologistas, muitas médicas ginecologistas, médicos. E ninguém nunca se interessou por esse tema, sabe? Até conheço sexólogos. Mas nunca um sexólogo que tenha decidido entrar a fundo nessa área, sabe? Então, como minha mentora, eu vou falar que eu achei que eu ia pegar um público, né? Mais com a minha idade, né? A ascendente ficar mais comigo. Eu tenho também. Mas hoje eu percebo que o meu público maior são os jovens. É mesmo? É, hétero, gay, independente. Porque eu acho que eles conseguem ter essa liberdade. Eles se tornam à vontade pra falar comigo. E, assim, eu pergunto absolutamente tudo. Ah, porque, gente, bater um papo com a Babi, pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu! É que eu sou apaixonada pela minha gineca. Porque, senão, seria você com certeza. Até minha filha passou em consulta comigo, né? Um dia aí eu fui perguntar pra ela as coisas, como eu pergunto pra todo mundo, né? E aí ela falou assim pra mim, nossa, mãe, tô me sentindo tão careta você perguntando tudo isso pra mim. E ela abriu o jogo pra você? Sim, eu digo, ó, verdade, hein? Que é verdade. Aí, tá, tá. Aí falava, né, pra mim. Acho que falou, né? Mas, assim, engraçado. Porque ela falou, como minha mãe sabe dessas coisas todas? Tô me sentindo muito careta. Mamãe, você é muito moderninha. Mas é justamente isso, né? Você tem que estar... A consulta ginecológica não... Assim, não vai simplesmente só no genital, né? Vamos ver a mama, o genital, o ultrassom, o papo-nicolau e a mamografia e acabou. Vai muito além, né? A ginecologia cuida da mulher como um todo. E a vida sexual, né? É importantíssima a saúde mental. E, pra mim, saber certos detalhes se torna bem importante. Aí eu vou te corrigir numa coisinha, como sua mentora. Tá brincando. Só pra te fazer um elogio aqui. A ginecologia, ela deveria englobar tudo isso, né? Mas ela, infelizmente, não engloba. A grande maioria dos ginecologistas não age dessa forma, né, Babi? A gente sabe que, pra grande maioria dos ginecologistas, as mulheres se resumem a um eixo, hipófise, adrenal e hipotálamo, hormônios, peitinhos e partes íntimas, ovários e examinam. Ah, espéculo e tchau. Papo-nicolau, mamografia e um beijo nas crianças e tá tudo bem, né? Então, esse teu olhar, esse teu cuidado é o que te diferencia. E é por isso que eu sempre te falei e continuo falando que você vai longe e você arrebenta e você é uma queridona, assim, uma queridona. É como você, né? O paciente que te procura não é só cérebro, né? Não é só nervos, né? Ali tem uma pessoa, ali tem toda uma história, tem todo um sentimento emocional que tá ali por trás, né? Então, é isso mesmo, a gente tem que cuidar como um todo. Não só útero, não só vagina, não só ovário e mama e acabou. Maravilhoso. Você ainda faz parto? Faço, bem pouco, mas faço, né? Ainda faço, eu ainda tenho um plantão. Um plantãozinho, é. E esse plantão é de obstetrícia e tem algumas pacientes no consultório de obstetrícia, mas é bem menos, é mais ginecologia e sexologia, sim. Legal. E me conta nessa tua trajetória profissional, você tem quantos anos já de carreira? Em 2000, eu saí da residência em 2000, comecei em 2004. É, quase 20 anos só de residência. Legal. Pós-residência, né? Nesse teu histórico aí profissional todo, me conta, assim, um caso que tenha te marcado, um caso que tenha ficado, pode ser de, da sexologia, da transição hormonal, do público trans, enfim. Me conta uma história, assim, que tenha te marcado. Ah, eu vou falar de uma senhora que eu atendi, é, ela devia ter, assim, 76 anos, e ela chegou pra mim, eu disse, pois não, mas tá, fulana, né, quer, quer, você tá me procurando, quer que tá havendo? E aí, ela falou assim, doutora, eu não tenho nada, tá tudo bem, já fiz meus exames, tá tudo certinho. É porque eu tenho uma amiga, e ela tem um negócio. E aí, ela me emprestou esse negócio. Eu, sem entender, né? Mas aí, ela me emprestou, mas eu escaldei. Aí, eu já fiquei pensando, né? Ai, meu Deus. Mas aí, doutora, eu queria um só pra mim, e eu não sei onde comprar. Ai, gente. Ai, que lindo. Ai, que vontade, eu levantei a bracelha. Vem cá, que eu vou lhe ensinar onde vai estar. Olha, não tenha vergonha. A senhora mora por aqui. Mas o que é escaldei, que ela falou? Escaldei, botar no panela. Pois pra ferver. Ah, pois pra ferver. É isso, como a gente faz com a panela, a mamadeira do bebê. E aí, derreteu? Não, não derreteu. Ah, ela queria um pra ela também. A amiga emprestou, mas ela... Ela tá falando do vibrador, pessoal. Exatamente. A amiga emprestou o vibradorzinho pra ela. Ela botou na panela. Que graça. Escaldou, né? Esterelizou. Olha. É. Exatamente. Pessoal da vigilância epidemiológica. Agora, você imagina a panela. O grupo do CCIH, controle de infecção hospitalar rolando ali na amizade. Eu sei, imagine isso. O fogão com a panela e lá um vibrador. Adorei. E aí, ela foi. E você ensinou pra ela onde tinha. Eu ensinou onde tinha. Não tenha vergonha. Vá lá. A senhora pode escolher do tamanho que quiser. Da cor que quiser. Não tenha vergonha. A senhora vai ter o seu. Assim, lindo. Que legal, Babi. Às 76 anos, você se mantém ativo. Você mantém o seu desejo, né? E você se expor. Você imagina uma senhora com 76 anos chegar a um ginecologista pra pedir isso, né? O quanto ela já quebrou ali pra chegar. Esse ponto eu achei maravilhoso. Incrível. Você prescreve vibrador? Assim, você indica. Não prescreve. Prescrever não é o termo. Mas você indica vibrador. Olha, essa marca aqui é bom pra você. De repente, sei lá. Você tá com dificuldade de atingir o orgasmo clitoriano. Olha, procura um vibrador assim assado. Você faz isso? Na verdade, eu tenho. Eu tenho pra ver. É melhor do que eu pensava, Mauri? Mauri, é muito melhor do que eu pensava essa doutora. Na verdade, eu tenho no consultório. Eu vou lá essa semana. Vou lá essa semana. Eu tenho no consultório. Porque muitas pacientes têm vergonha de ir num sex shop. Ou de pedir pela internet, chegar em casa. E às vezes... Agora a mentora falando. Nós vamos abrir um negócio disso na tua clínica. Agora entrou a mentora. Eu tenho os disponíveis. Tenho muita coisa. Mas tenho os disponíveis pra algumas pacientes. Porque às vezes ela até sai animada do consultório. Querendo comprar. Mas depois aquilo murcha. Então tá ali. Vai. Vai, experimenta. E elas adoram. Dá pra comprar pela internet hoje em dia, né? Mas às vezes, por exemplo. Eu tenho uma paciente que ela disse assim. Ai, eu queria comprar sim. Porque se eu pedir pela internet, meu pai vai abrir o pacote em casa. Ah, entendi. Entendeu? Então, além de ter esse pudor, né? De ir a um sex shop. Essa vergonha de parar e entrar. Tem essa questão da internet também. De chegar o pacote e alguém abrir, né? Então, por isso que eu disponho alguns lá. Que legal. Pra elas experimentarem. Pacientes que têm vaginismo também. Eu tenho os dilatadores. Pra que elas já fiquem com acesso mais fácil. Então, indico sim. Vibrador pra todo mundo que quiser. Que bacana. Que tenha patologias ou não tenha patologias. Todo mundo. Vibrador é vida. Que legal. Adorei. Adorei. Adorei, Babi. Maravilhoso. Muito, muito legal. Babi, me diz uma coisa. As pessoas que te procuram. O que você ouve de... Quais foram os principais empecilhos? Qual o principal constrangimento que as pessoas que são, por exemplo, lésbicas, as mulheres gays, elas encontram em outras ginecologistas que não têm o seu olhar? O que você ouve de, sei lá, que elas passaram de preconceitos, de pedras aí no caminho? É, eu acho que a primeira coisa começa na história, né? Quando a gente fala, ah, menarca, sua primeira menstruação, fecuando, ah, sua primeira relação e você usa o quê? Pra evitar a gravidez, né? Como se fosse uma coisa normativa, né? O checklist. É, você é hétero, você tem relação com o homem, então você tem que se prevenir pra engravidar. E não é assim, né? Nem todo mundo tem relação com o homem, né? Um homem cis. Então, essa eu acho que já é a primeira coisa que já assusta quando você chega, você já não se sente à vontade pra falar. Muitas pacientes lésbicas também, elas não gostam da penetração. Não é porque é lésbica que não tem penetração, muito pelo contrário, tá? Mas muitas delas não gostam. Então, a passagem do espéculo, né? É obrigatoriamente ter que fazer aquele exame. Ah, não, veio aqui, já teve relação com penetração, não é mais virgem, né? Então, vamos ver, vamos examinar. Não necessariamente. Às vezes, você pode dar o espéculo pra paciente próprio, introduzir da forma mais confortável pra ela, né? Então, ou não ser examinada naquele momento, né? Então, às vezes, se torna, às vezes, agressivo. E isso pras pacientes lésbicas, sim, né? É, o que você tá falando é interessante, né? Porque tem algumas mulheres lésbicas que visualmente sugerem que elas já se posicionam, né? Olha, eu não sou uma mulher hétero. Mas existem muitas mulheres que visualmente você não acredita que tenha qualquer questão sexual. E aí, você faz esse tipo de pergunta... Você deixa realmente a pessoa, acho que, mais... Sem ter essa relação com o médico, né? Como é que ela vai... Ela consegue falar? Não, doutora, eu não uso o anticoncepcional porque eu tenho uma parceira. É, na verdade, esse conceito que a gente tem, a sexualidade, né? A estudar a sexologia, né? Me trouxe quebrar isso, né? É porque a gente tem muito assim... Ah, porque a lésbica, ela se veste mais como um homem, né? Ela se porta mais como um homem. Então, isso é uma coisa incutida na sociedade da gente, né? Então, se é porque ela gosta de mulher, ela tem que ser homem, né? Não necessariamente assim. Então, é chegar no consultório e identificar aquela pessoa como um ser, né? Independente. Essas outras coisas, independente se ela tem uma característica mais andrógina, né? Se veste como os homens da sociedade da gente ou mulher. Isso aí, pouco importa. Então, tirar essa roupagem, essa coisa que a gente carrega, é importante isso pra esse atendimento. Uhum, perfeito. Me conta outra coisa. Dabi, quais são os cuidados que o homem trans tem que ter com a mama? Enfim, ele tem risco de desenvolver alguma doença? Conta pra gente. Então, assim, as pessoas trans, né? Tanto homens como mulheres, tem que manter esse controle de uma forma geral, inclusive das mamas, tá? Se ele é um homem trans, ele nasceu com o sexo biológico feminino dado pra ele no nascimento, certo? Então, se não foi feita a retirada das mamas, vai ter o controle normal, como qualquer mulher acima dos 40 anos, que tem que fazer a mamografia normalmente. Se é uma mulher trans, né? Essa hormonização, essa exposição aos estrógenos faz com que a mama aumente e tem que também ter esse controle, né? De avaliação da mama. Tem que ter o cuidado também pro câncer de mama. Tem que ter todo esse controle pra ambos. Então, tem que cuidar da saúde como um todo, né? Os homens trans, que não tiraram o útero, né? Que mantém toda, sem nenhum procedimento cirúrgico, tem que ser examinada, tem que fazer papo-nicolau, tem que fazer os exames habituais normalmente. E as mulheres trans tem que passar no urologista, continuar do mesmo jeito, passando e acompanhando de uma forma habitual. Maravilha. Você acha que, pela questão do constrangimento que o público LGBT, né? Que aí a mais tem, muitas vezes, em buscar ajuda, por achar que não vão encontrar uma doutora babiana na vida, né? Antes de assistir o nosso Neurotalks. E isso, imagino que aconteça muito no país, porque como a gente falou, é uma minoria de profissionais qualificados pra tratar dessas pessoas, né? Então, você acha que esse receio de buscar ajuda, ou você acha, não? Também queria saber se existem estudos que mostram, né? Que isso faz com que as pessoas busquem ajuda mais tardiamente, e com isso a gente faça diagnósticos mais tardiamente de doenças mais graves, né? Porque a gente sabe que o diagnóstico de doenças, quanto antes a gente faz, melhora a evolução e tudo mais, né? Muitas vezes. Então, isso atrapalha o tratamento de algumas doenças? Com toda certeza. Não só na área da ginecologia, mas pra tudo, tá? Os pacientes LGBTQIA+, eles têm o receio de procurar um médico justamente pelo julgamento, né? Então, isso posterga muito as doenças que eles têm, né? Seja ela ginecológica, seja ela cardíaca, seja ela renal, né? Isso, eles acabam realmente em estudos que comprovam. As pessoas mais velhas, né? Ah, esse velho safado aqui gay, né? O medo desse julgamento de você ser uma pessoa mais idosa. Os idosos precisam desse controle maior. E também deixam de procurar uma ajuda médica. Por isso, sim. Com toda certeza. Sim, sim. Verdade. E também o medo de, ah, vou tirar a roupa, né? Como é que essa pessoa vai me receber, né? Se é um trans e tal. Eu queria saber, assim, esse público tem uma taxa maior de suicídio? Sim, sim. Sem sombra de dúvida, né? Essa questão emocional, essa questão da nossa exitação da sociedade em que você não tem que ser, não poder ser você, se expor dentro da própria família, aumenta muito. E diminui muito quando você tem essa aceitação familiar, né? Quando você é acolhido pela família, você tá protegido ali, por mais que aconteçam coisas lá fora, você tem aquele portuguinho. É um colo. Exatamente. Então, diminui muito. Se você piora muito, se você também não tem essa aceitação familiar. E eu imagino que as pessoas que são desse grupo, mas que têm relacionamentos estáveis, também se sintam mais protegidas e seguras, né? Sim, sim. Com toda certeza, né? Você ter alguém que te apoia, alguém que tá junto com você, que te entende, né? Que compreende tudo aquilo que você tá sentindo, é óbvio isso pra todo mundo, né? Quando a gente tem alguém junto da gente, é super importante. Relacionamentos seguros, duradouros, afetuosos, de uma responsabilidade emocional com o outro. Esses relacionamentos são super importantes pra todo mundo. E são pessoas que, além do suicídio, também adoecem mais de depressão, de ansiedade, pânico. Com certeza, com certeza. Principalmente antes de, entre muitas aspas, saírem do armário, você acha? Ou não? Mesmo depois de terem assumido? É porque você carrega, né? Isso. Você já vem desde... Até você se expor. E dentro da sociedade que a gente vive, por mais que ela hoje esteja bem aberta, não tá tão aberta assim como a gente imagina, né? É tanto que no Brasil é o maior número de homicídios, né? Aí pra pessoas trans, pra pessoas lésbicas e assim por diante, né? Então, ainda existe essa homofobia muito grande de uma forma geral. Então, por mais que você se aceite, você na rua, na sociedade, nas festas, no trabalho, você tá ali sendo exposto, sendo pressionado de alguma forma, né? Nem todo mundo aceita e tem essa clareza. Às vezes até diz aceito, né? Ah, eu aceito essa pessoa, ela pode ser gay, não tem problema. Só não precisa ser... Só não precisa ser muito perto. Não, e afeminado demais, né? Cara, deixa a pessoa ser da forma que ela é. Do jeito que ela é, lógico. Se vestir do jeito que quer, né? Sim. A gente é livre pra isso. A vida é tão curta, né? Claro. Pra as pessoas se importarem, tanto como a outra se porta, se veste, com quem casa, com quem faz sexo, né? Perfeito. Por favor. Perfeito. Vamos olhar pra gente e tá bom. Perfeito, Babi. E, Babi, você como médica, assim, quais conselhos você dá pras pessoas que estão nos ouvindo e que estão se identificando com você porque tem uma questão de sexualidade? Vamos falar, então, primeiro, pra esse público LGBTQIA+, quais conselhos você dá do ponto de vista de cuidados? Por exemplo, o que que eles têm que fazer pra se cuidar melhor? Não, eu acho que a primeira coisa é, apareceu como qualquer pessoa, qualquer sintoma, qualquer coisinha, tem que procurar um médico. Existe muitos ONGs, existe muitos, até no Instagram mesmo, pessoas em que você entra lá e você já sabe quem são os médicos, quem são os psicólogos, os dentistas, que tem essa pegada maior, que tem essa abertura, né? Então, você também tem profissional bastante, existe, existe que eles orientam, né? Como, por exemplo, tem no Instagram pros gordofóbicos, né? Então, tem profissionais que estão ali cadastrados pra essas pessoas, pra que no consultório tenha uma maca suficiente que possa receber essa pessoa, que o banheiro, que tem uma porta que passa, uma cadeira pra sentar na recepção. Então, pra tudo tem. Então, é procurar, né? Não deixar as doenças chegarem. Se tiver alguma dúvida, se tiver medo, vai sim. E tem profissionais muito bons e capacitados pra receber, sim, com toda certeza. Existem, assim, psicólogos que também são especialistas nessa... Eu desconhecia, assim. Não, tem sim, muitos, 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 muitos e muitos. Que bacana. Tem sim, graças a Deus, tem sim. Tem também aqueles que querem fazer a cura, né? A cura gay, né? Tem também, então tem que ter cuidado. Ah, religião. Aí entra a questão religiosa, né? É, tem muita coisa, assim, da parte da psicologia. Os psicólogos realmente têm uma ajuda fenomenal, né? Pra essa população. Mas tem que ter cuidado que tem alguns também que saem fora, né? Sai correndo. E esses cuidados, tanto ginecológicos quanto psicológicos, que eu acho que são... São, aí vamos falar que, acho que, dois pilares muito importantes. Claro que a gente precisa de um... É multidisciplinar, eu não tenho a menor dúvida, né? Mas vamos colocar aí como os principais. As pessoas conseguem acesso pelo SUS? Conseguem, sim, tá? Aonde? Eu trabalho num SAI, por exemplo. O que é SAI? O SAI é uma unidade, né? De pronto-atendimento especializado. É um postinho especializado. Então, esse que eu atendo é só de HIV. Só o paciente HIV e paciente que quer fazer o PrEP ou o PEP, né? Que o PrEP é tomar a medicação pra pré-exposição pra HIV e o PEP pra após-exposição HIV. Então, é antes ou após ter a relação cicloal, por exemplo. Exatamente. Então, tem muitas unidades aí que, pelo SUS, que você consegue esse atendimento focado nessa diversidade. De atendimento geral, de clínicos, de ginecologistas. Tem também locais em que faz a transição pelo SUS também, tá? Então, não é uma coisa porque é bem cara, realmente, se você for fazer com o seu... Sair do seu bolso, né? Então, tem também, tem nas unidades, é só procurar entrar no site da Prefeitura de São Paulo. Tem muitas unidades que fazem esse atendimento, assim, tranquilo, de braços abertos pra receber, com toda certeza. Que legal. E, Babi, você por ser uma pessoa, agora eu vou falar um pouquinho de você pessoa física. Você, por ser essa pessoa estudiosa nesse assunto e tal, você... Como é que foi a educação dentro de casa? Você tem uma filha? Eu tenho um casal. Um casal. Como é que foi a educação da Babi mãe com os filhos, assim? Foi uma coisa mais liberal? Foi uma coisa mais conservadora? Não, eu acho que foi intermediário. Eu não vou dizer que muitas vezes foi bem conservadora, porque eu carreguei esse conservadorismo. Eu fui criada dessa forma, né? Então, eu não vou mentir que algumas coisas eu passei, mas hoje, mas assim, de um tempo pra cá, né? Quando você vai aprendendo, né? Porque eu acho que a vida é isso, é uma evolução. Quando você vai evoluindo, aprendendo e vendo que, ok, então, completamente liberal. Completamente... Eles fiquem à vontade pra conversar comigo. A gente troca papos e é interessante a gente rir, xinga um ou outro. Mas é bem tranquilo, hoje em dia é bem diferente. Maravilha. E então, pra gente encerrar, infelizmente, a gente tá chegando aqui ao final, Babi. Eu queria que você deixasse uma mensagem final pra quem tá nos assistindo. E também, onde que as pessoas te encontram, né? Que eu tenho certeza que você encantou muita gente. Muito obrigada. Que nos assistiu, que não só é o público LGBT, que é a mais, mas também as mulheres que estão em busca aí de uma ginecologista mais humanizada, de alguém onde elas possam conversar abertamente sobre as suas questões sexuais, alguém que não entenda... Alguém que não as enxergue apenas como aportadoras de uma vulva e mamas, mas também como um ser humano, né? Não, quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram como arroba babianamelo. Babianamelo, nós vamos deixar aqui. É babiana. Babi. Melo com L só. Isso, com L só. Podem me procurar lá. Mas a mensagem que eu deixo é assim, procurem, né? Procurem os especialistas. Não fiquem com esse sofrimento sexual, né? Isso é tão difícil, a gente precisa ter... A gente tem tanta pressão sobre ser magra e ainda tem a pressão de ser transável, né? Tem que estar transando o tempo todo. Não, né? Tem que... Essa pressão estética da vulva, que tem que estar linda, que tem muitos procedimentos estéticos, essa pressão toda que tem. Então, não, qualquer dúvida que tem, procura especialista, né? Procura um sexólogo. Não tenha vergonha. Ali a gente vai estar despido de qualquer preconceito, de qualquer religião, de qualquer crença, de tudo. Ali é o melhor momento pra... O melhor lugar pra ser tratado e não tenha vergonha. E assim, pra mim é uma satisfação ver a evolução dessas mulheres. Assim, é lindo, de verdade. Que legal. Eu chego assim, eu fico vibrando, vibrando. Muito obrigada, Ana, por estar aqui, viu? Obrigada, querida. Obrigada, amei, amei. Obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por ter vindo até aqui gravar com a gente. A gente aprendeu muito com você. Que bom. Obrigada, viu? Tô à disposição. Tenho certeza que você curtiu muito esse episódio de hoje. Então, se inscreve aqui no canal, curte, já ativa o sininho, compartilha com todo mundo que você sabe que tá esperando um episódio assim, pra falar abertamente de sexo. Porque sexo é saúde mental, é autocuidado, é vida. E com tudo isso, claro, é prevenção de burnout. Tá bom? Te espero no próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri